primeiro então, ponto aqui, você vai ter que marcar cenário e ritual para o teu cachorro procura sempre fazer igual, procure sempre, a hora de administrar a sua aula ter formas e procedimentos iguais com o teu cão, tá bom? procure ser sempre igual cenário, eu sempre falo para começar em um ambiente controlado procura um ambiente calmo da tua casa que não tem tanta estimulação externa começa a ensinar o seu cão os primeiros passos ali e ali naquele lugar, lembra, sempre o mesmo ritual seu cachorro vê você pegando a guia, seu cachorro vê você pegando o colar seu cachorro vê você pegando os petiscos ou o brinquedo que você vai usar dependendo da etapa que você está treinando o seu cão prepara o material, prepara tudo, deixa ele ali olhando ele já tá vendo o que vai acontecer, ele fala uau, bacana, já sei é aquela hora, agora é a hora que eu vou me divertir com o meu dono não muda, não muda mapeamento do cenário ou seja, no local, marca com durex marca com uma fita crepe o chão, é ali que eu vou parar para ele sentar e deitar por exemplo, tá? é ali que eu vou parar para começar o exercício é ali naquele lugar que eu vou finalizar o exercício marca começo, meio e fim